E mulheres trabalhadoras rurais de 17 estados vão ter a oportunidade de tirar documentos como registro de nascimento, identidade e carteira de trabalho. Até 31 de agosto, 63 municípios vão receber os ônibus itinerantes do Programa Nacional de Documentação da Trabalhadora Rural. A estimativa do programa é atender quase 10 mil mulheres até o final deste mês. As trabalhadoras rurais também vão receber orientação sobre políticas públicas desenvolvidas pelo governo federal, como cadastramento no programa Bolsa Família e a inscrição no Cade Único, além de informações sobre aposentadoria e benefícios da Previdência Social.